Bom dia meninas, eu falei pra vocês que eu ia ensinar vocês a fazer a bolachinha recheadinha com chocolate. Eu fiz já rapidamente, derreti o chocolate, porque tá ainda, como é banho-maria, eu fiz mais banho-maria porque dá menos trabalho. Você vai fazendo o tempo que você pode. Você vai pegar essa colherzinha e você vai passar na bolacha. Passou na bolacha? Eu vou fazer isso aqui. Tá bom? Aí você vai deixar, vou pegar aqui melhor, vou deixar isso aqui na geladeira, pra endurecer. Tá bom? Por preferência você vai pegar várias bolachas e fazer isso aqui, tá? Vai ser mais rápido. Assim. Depois você vai colocar os palitos. Os palitos. Assim. O que cair no chão, por favor, não pegue, joga fora. Tá? Tá? Procurar centralizar bem o palito, ó. Vai fazer várias, tá? Meninas, vocês vão deixar mais ou menos cinco minutinhos só, tá? Esse aqui eu acabei de fazer porque eu tava fazendo um teste. É aquele que eu coloquei na geladeira. Ele tá com o cremezinho dentro, mas vai ficar assim. Tá bom? Então, o que que eu fiz? Eu fiz o creme, tá? Você pode comprar o creme. O gosto que você quiser é da criança também. Tem que ver se a criança gosta. Tá bom? Aqui, ó. Beijinho. E chocolate. Você sempre tem um paninho pertinho de você, tá? Você sempre tá limpando a mão. Tá bom? Então, vamos lá? Eu vou ensinar você a colocar o recheio. Eu vou aparecer pouco aqui porque tô filmando sozinha. A gente aprende, ó. Endureceu. Tá bom? Aqui, ó. Você pode pôr o dedo pra ver. E você pode colocar aqui, ó. Esse, ó. Ó. Olha só. Esse recheio no meio da bolacha. Tá bom? Vai fazer essa melequinha mesmo porque tem que fazer, tá? Ó. Ó. No meio da bolacha. Aí você vai colocar outra bolacha. Tô fazendo devagar. Pra você aprender a fazer mesmo, né? Não adianta fazer uma coisa bem rápida. Tá? Então, eu fiz. Uma. Tá? Essa aqui já tá grudada. O que que eu vou fazer? Ó. Pincel. Ou você faz isso, ó. Tá bom? Pode fazer esse aqui. Jogar em cima bastante camada de chocolate. Chocolate, depois ele vai endurecer. Então, você não precisa nem ter medo de... Ó. Ele vai endurecer. Ó. Primeira camada é aqui. Tá bom? Geralmente, eu gosto de colocar granulado, que a criança gosta de granulado, tá? Primeira camada. Muita gente perguntando, Fátima, como é que você faz, ó? É assim. É assim. Ó. É assim.